Que vinheta bonita! Ontem à noite, no Mané Garrincha, a Argentina venceu o Paraguai e está classificada para a próxima fase da Copa América. O maestro Messi entrou em campo contra o Paraguai para ser o jogador que mais vezes vestiu a camisa da Argentina. Ao lado de Mascherano, completou 147 partidas pela seleção. Essencial para a equipe, o atacante é a única peça insubstituível para Scaloni, que disse ser bem difícil não contar com ele, porque marca e faz a diferença. O técnico da Argentina não tem medo de fazer alterações, não. Só para essa partida foram seis trocas. Além do capitão Messi e do goleiro, ninguém tinha vaga garantida. Até mesmo os veteranos precisaram lutar pelo seu espaço. Foi o caso do Agüero, atacante do Barcelona, que avançou com precisão, mas perdeu uma bela oportunidade na cara do gol. Diferentemente do que fez de Maria, ao receber a jogada arquitetada por Messi, o meia deixou o caminho livre para Gomes receber e fazer o gol. 1x0 a Argentina. O jogo duro rendeu várias faltas e Messi não concluiu com a bola parada. O Paraguai tentou, mas tinha dificuldade de chegar até a área adversária. E no bombardeio argentino, viu o Júnior Alonso fazer contra. O gol foi anulado pelo árbitro, que indicou o impedimento. No segundo tempo, o Paraguai colocou em campo os irmãos gêmeos Ángel e Oscar Romero e começou a criar chances pelos lados, mas sem sucesso. Para Eduardo Berizzo, faltou claridade para destravar a defesa fechada que encontraram e que não conseguiram a jogada que os premiasse. A Argentina não facilitou, trocou seus jogadores e pressionou com o efeito Messi até os acréscimos. A vitória veio, mas com apenas um gol, para garantir a classificação antecipada da Argentina para a próxima fase. O técnico deixou claro que agora terá mais tranquilidade para recuperar as forças, fazer os treinamentos e que assim vai tirar conclusões para o que vem. E o Messi, um dos maiores jogadores do planeta, bateu mais um recorde. Agora ele é o jogador com o maior número de partidas pela seleção da Argentina. Ontem, antes do jogo, alguns fãs fizeram um plantão na porta do hotel e um deles ganhou uma surpresa. Vamos ver. Olhos vidrados na porta do hotel. Era tanta ansiedade que os pequenos argentinos que vivem em Brasília mal conseguiam falar. Que vão sair agora os jogadores? Sim. Não eram só eles. Alguns fãs aguardavam do lado de fora na esperança por qualquer aparição. Esse foi o primeiro cerco sofrido pelo time da Argentina antes do confronto contra o Paraguai. Só que os argentinos já passaram por uma marcação cerrada na saída para o ônibus. Nesse momento, as torcidas do Brasil e da Argentina se misturaram. Todos queriam algum contato com ele, o Messi. E teve uma pessoa que teve o privilégio de chegar bem pertinho do ídolo. Com a camisa 10, Igor chegou discretamente para ver o jogador do Barcelona que admira há anos. Desde o Mundial Sub-20 da seleção argentina, em 2005 que ele foi campeão, fez gol contra a seleção brasileira. Foi acompanhando a carreira do Messi que o bombeiro militar resolveu registrar no próprio corpo uma cena marcante. Aí veio aquele jogo contra o Real Madrid em 2017, acho que foi em 2017. No Santiago Bernabeu, no estádio do rival, ele fez aquele gol. Aquele gol no último minuto e pegou a camisa, levantou no estádio dos caras. Esse momento aí eu tenho que registrar. Igor foi até Porto Alegre e desembolsou 10 mil reais pela tatuagem, que demorou 3 dias para ser feita, um total de 36 horas. Algo que foi divulgado pela imprensa argentina e chegou até o Messi, que comentou. Tatuagem é incrível, fiquei encantado, gostaria de ver e autografar. Se ele quiser assinar, tudo bem. A gente assina e se precisar de tatuagem, a gente tatua também. Desde então, o Igor foi para a porta do hotel, ansioso na tentativa de mostrar ao craque argentino, até que Messi saiu e apontou para onde o fã estava. Caminhou em direção a ele e logo pediu uma caneta para cumprir a promessa. Vai virar a tatuagem, Igor? Vai, com certeza. Decidido, o Igor topou eternizar o autógrafo. Estou bem, está bem tranquilo, não estou sentindo muita dor. Comparado com a outra, não tem nenhuma dor essa aí. Anestesiado de felicidade. Com certeza, totalmente. Um daqueles encontros únicos na vida, que jamais poderá ser apagado. Com certeza, excelente.